Restos de uma noite de folia. Para muitos, uma memória já longínqua para esta italiana foi o trabalho desta segunda-feira de manhã, limpar os restos das festas de despedida antes do novo confinamento. A Lombardia é uma das dez regiões, agora a vermelho no mapa Covid de Itália, onde novas restrições voltaram a ser impostas para tentar aliviar a crescente pressão da epidemia sobre os hospitais. E agora cidades como Milão estão desertas. É estranho, está tudo muito tranquilo. Milão está diferente? Sim, está diferente. Quase como há um ano? Quase, não tanto, mas quase. Em contraciclo com a Itália está Portugal. O país baixou consideravelmente as taxas de contágio, mortes diárias e novos entrenamentos e esta segunda-feira começou uma nova fase de desconfinamento progressivo. Para já jardins de infância, escolas de primeiro ciclo e algumas lojas podem funcionar. Em Mallorca, Espanha, esgotaram-se os voos de oriundos da Alemanha para a Semana Santa, depois de o governo de Angela Merkel ter retirado a obrigação de quarentena e de teste negativo para quem regressar daquela ilha Baleares. No entanto, já esta segunda-feira o mesmo governo alemão apelou para se evitarem as viagens para Mallorca, avisando para um alegado agravamento da epidemia. Pode ser perigoso se demasiados restaurantes, bares e outros locais abrirem para toda a gente. Se calhar não estão a ser muito cuidadosos. No continente, em Valência, o atual Bom Tempo vem ajudar à motivação para se começar a preparar a chegada de turistas. Mas há também quem avise para o perigo dos próximos 20 dias nesta região balnear, com a tradicional festa lá às falhas e depois com a Semana Santa. Tchau.